salve salve galera beleza então ó tá vindo vídeo novo aí no canal aí da música aí do lucas lucro participação dan leves música ficou pancada viu e também tá aí ó dan leves aí já é nosso seguidor aí também cara muito humilde bacana cara top então tá aí ó tá ele deixando um salve pro canal aí agradeço aí todos beleza galera obrigado por se inscrever por tá deixando o like é nóis aí tamo junto salve salve rapaziada se inscreve no canal do parceiro danilão meu xará da saveiro se inscreve lá parceiro é nóis hein danilo se inscreva no canal do cara é nóis lucas eu não acredito que de novo eu vou vir pra cá pra passar raiva era pra gente ter nosso final de semana juntinho você de novo vai ser com seus amigos de novo não é o que a gente fala pra que você me buscou era pra não tá em casa cuidar da minha vida cuidar do meu trabalho da minha família eu deixei tudo isso pra ficar com você e você vai sair vai me deixar sozinha você acha isso justo sério que você acha isso certo eu tô falando com você por favor me dá atenção me responde fala o que você acha disso você acha isso certo de verdade porque se você achar pra mim não tá certo nem não culpina eu não quero esse panato lucas eu tô falando com você por favor acho mais uma coisa eu tô falando com você e mais ninguém feliz por nós eu tava indo bem até você largar de vez a minha mão e agora vai se fugir e procurar quando sempre é fé vai segurar nós de novo não morrer se baixar o pé em dor e a pedir pra sofrer na vaca-feira esqueceu o que eu vi eu queria gostar e deixei o vídeo da filha agora sou eu não vou mais me soltar pra me esperar você o que eu vi eu podia ficar deixou de ouvir meu da bolha e agora sou eu não vou mais voltar então vou ver o futebol no� o futebol no futebol Saiba eu também confesso essa pena ir pra fazer o meu carInor Yetude faz com você Quando Deus mandou que ela é bipolar e eu ditava Agora vai se fu Me procura quando cê cresceu Procura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer Vem me soltar na bagaceira O que eu queria, eu queria gostar Deixou eu viver da soeira E agora solta, eu não vou mais voltar Deixou eu voltar pra bagaceira O que eu tinha, eu queria ficar Deixou eu viver da soeira E agora solta, eu não vou mais voltar Pra você Quantas e quantas tentativas em vão Muitas vezes deixou de atender Mas pouco caso com meu coração Só pisada não dá pra esquecer Me procura quando cê crescer Segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer 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 Não vou voltar não Outra vida Não foi falta de avisar, meu bem Eu tava com sem mais ninguém Não foi falta de avisar, meu bem Beleza com nós, eu tava indo bem Não foi falta de avisar, meu bem Aí galera, tá aí o vídeo de hoje, viu Pô, a música ficou pancada demais Pancada, pancada, viu Então agradecendo todos aí do canal aí Que é inscrito Aquele que não é chegando aí junto É nóis, galera Brigadão aí Logo logo aí mais vídeo Tamo junto Tchau